Skitty Cats Somos fofos! Eu sou mais! Miu-au! A Aventura na Floresta Um dia, o vovô levou Skitty Cats pra dar um passeio no parque. Bem, hoje, crianças, eu vou treinar vocês numa empolgante aventura na floresta. Aventura na floresta? Sério? Eu vou lhes ensinar a cuidar de si mesmos caso um dia fiquem perdidos na mata. Vamos ter uma aventura na floresta! Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Música Imaginem que estamos numa floresta sombria cheia de... Aventura! Olhem, vocês estão cercados por um matagal bem espesso e não conseguem achar a trilha. Olhem onde cresce o musgo na árvore. Deste lado é sempre o norte. E o lado que não tem musgo sempre vai ser o sul. Lembrem-se sempre disso e vocês nunca vão se perder. Nós nunca vamos nos perder, vovô. Aquelas placas dizem onde nós estamos. Oh! Se pegarem uma folha, podem transformá-la em um copinho. E podem usar para juntar água ou também comida. Podemos comprar comida e suco na lanchonete também. Uau! A gente deveria comprar uns lanches. Não, não, crianças. Está na hora do treinamento. Venham, venham comigo. O vovô mostrou aos gatinhos onde achar frutinhas que se pode comer. E como se livrar de insetos. Sai! Como fazer um abrigo para se proteger da chuva. E este é o nosso nó mais útil. Ele nunca decepciona. Vem! Vovô, nós vamos continuar a nossa aventura na floresta logo? A gente já está pronto para a aventura. É! Acham mesmo que estão prontos? Então tá bom. Estão vendo? É para aquela ilha ali que nós vamos. Vejam. Legal! Os gatinhos levaram tudo do que precisavam para a aventura. Biscoitinhos e suco. Olhem, viram o musgo? Significa que o barco está atracado do lado norte da ilha. Nós vamos lá explorar o outro lado dessa ilha. Uau! Acho que está na hora de voltar para o barco para a gente comer alguma coisa. Parece que os gatinhos não amarraram o barco direito com o nó especial do vovô. Essa não. Nós vamos ficar presos na ilha por todas as nossas vidas. Não precisam ter medo. Seus pais vão resgatar a gente antes que fique escuro. Oh! Parece que vai começar a chover. Precisamos fazer um abrigo. Oh! Eu estou com fome. E eu estou com muita sede. Tudo que a gente trouxe ficou no barco. Lembrem-se, podem beber água limpa da chuva. O quê? Ir lá fora e abrir a boca? A gente ficaria encharcado. Ei, eu já sei o que fazer. Os kitty cats se lembraram de tudo o que o vovô ensinou para eles. E quando chegaram à margem, uma bela surpresa esperava por eles. A mamãe e o papai! Como nos acharam? Bom, o seu vovô me mandou uma mensagem pedindo para buscar vocês na parte norte da ilha. Ai, estão com a boca azul. Estão com frio? Não, mãe. É que a gente está comendo frutinhas. Ah! Nós tivemos uma aventura na floresta bem legal. E o vovô nos ensinou tudo o que precisávamos. E nós nem precisamos de biscoitos e suco. Esse dia foi tão legal demais! Miu-au, 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 miu-au! Os kitty cats se divertiram muito treinando com o vovô. Aventuras na floresta são muito divertidas quando você sabe como se cuidar. O jogo do silêncio Um dia, a mamãe estava trabalhando em sua nova linha de roupas infantis. Mamãe! Nós queremos construir um barco pirata no quintal. Para a gente poder brincar de aventuras no mar. Essa é uma ótima ideia. Me chamem depois que vocês terminarem, tá? Precisamos de algumas coisas, como caixas, fitas, cordas e... Muitas coisas que não pensamos. A mamãe ajudou os kitty cats a encontrarem o que precisavam e levou eles até o quintal. Mas ela ainda conseguia ouvir as crianças lá fora. Ele vai ficar aqui! Não, vai ficar lá! E não conseguia se concentrar. O barco pirata foi minha ideia! Mas fui eu que fiz o desenho! E eu descobri como construir! Tá, e daí? Crianças, que tal vocês brincarem do... Jogo do silêncio? Jogo do silêncio? É! Quem ficar em silêncio por mais tempo vence! E quem vencer ganha uma bandeira feita por mim! Nossa, que demais! Não esquece de colocar uma estrela na minha depois que eu vencer! Eu quero uma flor na minha! E um cogumelo na minha! Tá bom! Shhh! O jogo do silêncio já começou. E depois disso, o primeiro gatinho que falasse alguma coisa perderia o jogo. Os kitty cats continuaram trabalhando na construção do barco. Mas ficou bem mais difícil sem poder falar. Pudding sugeriu ao Cookie que eles fizessem um mastro usando esquis velhos. Mas Cookie achou que o Pudding queria era esquiar. Só que era verão. O Cookie tentou mostrar ao Pudding que era verão. E não dá pra esquiar na grama. Mas aí, o Pudding achou que o Cookie queria esquiar. O Cookie e o Pudding tentaram entender o que a Candy queria dizer. Ela queria dizer que dava pra esquiar no lençol em vez da neve? Ou será que ela queria brincar de fantasma? Ou talvez ela quisesse fazer uma pintura enorme? Finalmente ficou claro. A Candy queria dizer que o lençol faria uma ótima vela para o barco. Só que os gatinhos precisariam pedir permissão para a mamãe. Mas nenhum deles queria falar e perder o jogo do silêncio. O vento quase fez o lençol cair numa poça. Mas eles sabiam que precisavam chamar a mamãe. Quem seria o primeiro a falar e perder o jogo? Terminei o meu trabalho. Mamãe! Socorro! Vem, mamãe! A roupa foi salva. Mamãe! Mas todos os três gatinhos haviam perdido o jogo. Tudo bem. Agora nós temos que decidir o que colocar na bandeira. Uma flor, um cogumelo ou uma estrela. Mas nós não perdemos o jogo? Nós violamos as regras do jogo quando chamamos você. O que significa que nós perdemos o jogo? Mas vocês fizeram a coisa certa. Vocês construíram o seu barquinho em silêncio e só falaram para impedir um acidente de acontecer. Então eu considero vocês três vencedores. Legal! Milau, 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 milau! O jogo do silêncio acabou sendo muito divertido para os Kirikats. E não só a mamãe fez uma bandeira bem especial para eles, como permitiu que usassem um lençol como vela do navio. Alienígenas. Uma noite, os Kirikats estavam na casa do Chase, o amigo deles. Toda noite eu olho para aquelas estrelas. Eu espero um dia ver um OVNI de verdade e conhecer os alienígenas. Mas ninguém nunca encontrou nenhuma alienígena. Pois é, eu sei. Gatinhos, está na hora de voltar para casa. Muito obrigada por receber a gente. Será que os alienígenas nunca vão visitar a Terra? Pelo menos, até agora não vieram. Eu me sinto mal, porque ele quer muito conhecer alienígenas. E se ele esperar para sempre, não acontecer? Para sempre é um tempo muito grande. Eu também me sinto mal por ele. Por que a gente não finge ser alienígenas para o Chase e dizemos que a gente veio de um planeta bem distante? Ótima ideia, ele vai ficar muito empolgado. Que demais! Milau, 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 milau! Na manhã seguinte, os gatinhos se vestiram como se tivessem vindo de um planeta distante. Colocaram casacos de capuz, arcos com antenas e óculos de sol bem descolados. Espera aí. Obrigado pela ajuda. Aí, não deveríamos ter outras vozes? Senão o Chase vai saber quem a gente é. Saudações, espaciais, terráqueo. Somos alienígenas do planeta chamado Gatível. Nós viemos em... Ah, em paz. Que legal, alienígenas, gente demais. Hã? Eu estava esperando por vocês. Vocês sabem a nossa língua? Eu quero saber que língua vocês falam lá em Gatível. É mais ou menos assim. Miau, 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 miau. Isso é engraçado. Me falem alguma coisa sobre o planeta de vocês. A gravidade do nosso planeta é tão forte que todo mundo lá tem que engatinhar e andar com as quatro patas. E também as usamos para subir nas árvores do espaço. E se nós cairmos no chão? Nós caímos em penas quatro patas toda vez. E às vezes aparecem alguns raios de luz e todo mundo tenta pegar. É nosso esporte favorito. Que lugar fascinante. Eu vou contar como a gente vive aqui. Isso é um foguete para voar para o espaço. E isso aqui é um balanço. Isso é uma bola. O Chase ensinou aos gatinhos muitas coisas que eles, é claro, já sabiam. É um travesseiro para a gente colocar a cabeça enquanto dorme. Isso é um relógio. Ele serve para dizer que horas são. Isso é um telescópio. Um presente que meu pai me deu hoje de manhã. E isso é um livro. Tem muitos desenhos. Temos que voltar para casa para almoçar. Agora é. Como a gente vai embora? Eu tive uma ótima ideia. E é assim que se abre uma janela. E é assim que se fecha. Isso aqui é uma... Muito obrigada, criatura da Terra. Mas agora precisamos ir. Senão a nossa, ahn, espaçonave vai partir sem nós e vamos ficar presos. Vocês têm uma espaçonave de verdade? Por favor, me mostrem. Corram! Peraí, eu tô indo. Cadê a espaçonave? Ele é legal mesmo? Ah não, agora o Chase vai saber que era a gente Não queríamos que você esperasse pra sempre pra conhecer alienígenas Por isso que nós fingimos ser alienígenas Chase, desculpa Eu sabia que eram vocês o tempo todo Mas foi muito legal mesmo Por que vocês não vão lá em casa hoje? Podemos olhar as estrelas com meu telescópio novo Legal! Miu-au, 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 miu-au Essa é a constelação de peixes E essa é a constelação dos gatos Aquelas estrelas são o rabo, estão vendo? Os gatinhos viram que o espaço é tão bonito Que dá vontade de ficar olhando pra sempre Todos nós podemos olhar as estrelas e imaginar O concurso de beleza Um dia, a amiguinha dos Kiri-Kats, que adora coisas bonitas, veio à casa deles Nós vamos convidá-los para participar de um concurso de beleza bem divertido O vencedor vai ganhar um ótimo prêmio Que demais! Miu-au, 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 miu-au Concurso de beleza, não é? O que significa beleza exatamente? Como sabemos quem merece o prêmio? Será que algum dos nossos amigos pode nos dizer o que significa beleza? Hum... Eu não tenho certeza, mas pra mim, isso aqui é beleza Hum... Eu não sei o que é beleza, mas sei o que é susto Bom, eu acho que a mais bonita de todos vocês é a Candy Hum... Porque vocês são meninos e ela é menina Como assim? Meninos não podem ser bonitos? Ótimo! Como a gente descobre que é beleza pra ganhar o grande prêmio? A Cupcake adora coisas bonitas Então ela deve achar que os gatos do panfleto são bonitos Tá bom, vamos dar uma olhada Um terno preto com uma gravata borboleta Bigodes enrolados Hum... Um vestido brilhante, penteados chiques E... alto, alto! Que bonito! Os gatinhos achavam que tinham que parecer com os gatos do panfleto Mamãe! Papai! Nós precisamos de ternos pretos já! E gravatas borboleta Eu preciso de um vestido brilhante, um grande penteado e sapatos bem altos E precisamos enrolar os bigodes E... também vamos precisar pintar as unhas Haha, que bobagem, por que precisão disso? Porque precisamos ficar bonitos como os gatos do panfleto Aí seremos os vencedores É! Ah, seus gatinhos bobinhos e lindinhos Vocês acham que beleza é o que você veste ou o seu penteado? É, achamos! Que beleza era o que tinha na foto do panfleto Nem um pouco! Na verdade é bem diferente O que acham dessas lindas pinturas? Ah! Ou essa linda música aqui Podemos ver lindas flores Ou talvez o lindo pôr do sol Deixa eu ver se eu entendi Quer dizer que a beleza está em toda parte? Isso! Mas a beleza também está dentro de nós Dentro de nós? Isso aí! O melhor jeito de mostrar a sua beleza ao mundo é pelas suas ações e não pela sua aparência Eu tive uma ótima ideia É! Isso aí! Mandaram bem! Nossa, vocês estão muito lindos Vai ser difícil de escolher Agora com vocês os nossos últimos participantes É pra ser um concurso de beleza Não poderiam ter colocado uma roupa bonita e feito um penteado? Viemos apresentar outros tipos de beleza Essas são algumas coisas que achamos bonitas Hum, que lindo! Nossa, mas que lindo! Ah, incrivelmente maravilhoso! Parabéns! Isso foi muito lindo! Obrigada por nos mostrar os diferentes tipos de beleza dos gatinhos Vocês merecem receber o grande prêmio! Escuta! Sabiam que ele sabe pintar paisagens lindas? E ele sabe tocar músicas muito lindas no violino Que demais! Miu-au, 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 miu-au E o concurso de beleza da Cupcake acabou se tornando uma linda celebração De como todos nós somos cheios de beleza Tanto por dentro quanto por fora Tietê e o Muffin Um dia, os kitty cats fizeram bagunça na casa o dia inteiro E quando chegou a hora de dormir, eles não queriam se deitar Eu desisto Me desculpa, mas eu acho que chegou a hora Quero que eu ligue pra ele, tem certeza? Ei gatinhos, escutem só Quem vai vir ver vocês amanhã É o Tietê e o Muffin Vai tomar conta de vocês enquanto nós cuidamos das tarefas Que demais! Miu-au, 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 miu-au Na manhã seguinte, o Tietê e o Muffin fez uma grande entrada E aí, irmãozinho? Que bom ver você Oi, como vai, minha querida? Ah, meus sublinhos lindos Olha só, faz tanto tempo que eu me lembro de vocês Como vocês cresceram Acho que vocês nem lembram de mim, né? Mas tudo bem, depois de hoje vocês vão se lembrar, né? Podem ir, mamãe e papai Tá tranquilo O Tietê e o Muffin era muito, muito divertido Ele brincou com o Skitty Cats como se fosse um deles Sem se preocupar nem um pouco em ser responsável Espera aí, a gente precisa limpar essas penas Limpar é muito chato Em vez disso, vamos pular o sofá Quebramos o sofá A gente vai ter que consertar É, só que não Vamos lá jogar bola É, vamos lá Tietê e o Muffin A gente precisa colocar o relógio de volta Nada disso, eu prefiro brincar na lama Gente, o Tietê e o Muffin estão se comportando mal demais Não acredito Vamos trancar ele lá fora Pra ele não quebrar mais nada, gente Tá bom, mas e se ele quebrar a porta? Olha aí Bom, se a gente cantar pra ele, talvez o de Tio Durma, meninos Tio Muffin, vamos lá Mais bagunça que não há Mas eu não tenho parada, sou a parada de sucessos É, essa canção de Ninar não vai funcionar Vamos usar aquela balinha mágica de dormir Mas não existe balinha mágica de dormir Ai, meu sobrinho Venha cá Venha aqui me dar um abração Venha É isso Só um bracinho Vem, 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 vem Nos ajudem O Tietê e o Muffin estão se comportando muito mal Minha nossa, é sério? Assim como um grupo de gatinhos estava se comportando ontem? Quem? Ah, vocês estão falando de nós três, né? Que? Não pode ser Eu não quero ser como o Tietê e o Muffin Nem eu, nem um pouco Gente, eu tive uma ótima ideia Nós três temos que nos comportar Assim a gente não vai parecer como o Tietê e o Muffin, entenderam? Parece que vocês já aprenderam uma lição É por isso que eu faço esse papel O Tietê e o Muffin é um ator talentoso Eu e o seu pai convidamos ele para mostrar para vocês como é ter um mau comportamento É claro que na vida real o Tietê e o Muffin não é nada assim Mas é claro que não Eu sempre dou ouvidos aos outros e tenho invejáveis boas maneiras Que demais! Miu-au, 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 miu-au Todo mundo se juntou para limpar a grande bagunça que o Tietê e o Muffin fez na casa E os Kitty Cats se comportaram muito bem Ajudando e se divertindo A viagem do papai Um dia o papai disse que tinha que fazer uma viagem de negócios em outra cidade Olhem a minha passagem de trem Ele sai às três horas Eu vou a um congresso de confeitaria Ah, isso é tão maravilhoso e incrível, meu amor Ah, não temos muito tempo Precisamos fazer as suas malas Haha, olha só, eles estão correndo feito malucos Mas é claro, é muito importante fazer as malas para uma viagem de negócios Você não pode esquecer de nada de que vá precisar Nós temos que ajudar o papai a fazer a mala E ele não vai esquecer nada de importante Vamos lá! Miu-au, 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 miu-au Tá legal O que o papai vai precisar levar? Coisas de banho, né? Escova de dentes Toalha Toca de banho Sabonete e esponja de banho Secador de cabelo Não dá para esquecer isso aqui O papai sempre leva o patinho de borracha com ele Isso, agora precisamos de coisas para comer e dormir Também precisamos de coisas para ele fazer o jantar Alguns pratos, garfos, colheres, copos, um travesseiro E uma chaleira, caso ele precise fazer chá E para o chá precisa de geleia Geleia de amora ou de morango? Por que não as duas? Nossa, quase esquecemos os guardanapos Ele vai precisar de roupas quentes como suéter e cachecol se o tempo esfriar E um guarda-chuva para o caso de chover E pés de pato se ele quiser nadar E um colchão inflável se der alguma enchente Legal, o que mais a gente coloca? Os Kirikets pensaram muito em todas as coisas de que o papai precisaria Agora a gente precisa fazer todas as malas Quase lá Agora eles só precisavam fechar todas as malas Legal, somos demais Fizemos as malas do papai Papai! Que isso? Nós estamos de mudança? Fizemos as malas do papai Agora que ele está pronto Ah, nossa É muita gentileza, meus amores Mas não é muita coisa para uma viagem de dois dias? Olha, eu tive uma ótima ideia Vamos tirar as coisas de que você não precisa E colocar só as que você precisa mesmo levar E todas as coisas que o papai realmente precisava couberam em sua maleta Agora estou pronto para ir Ah, nossa, só falta meia horinha para o trem sair Só vou pegar a minha passagem Ah, meus bigodes Eu perdi minha passagem Tudo bem, fiquem calmos Gatinhos, vamos procurar a passagem do papai Legal, eu achei a passagem Obrigado, mas agora já é tarde demais O meu trem acabou de sair Perdi minha viagem de negócios Ah, não E a gente trabalhou tanto para fazer as suas malas Ainda bem que as malas já estão prontas com antecedência Porque o seu trem só sai amanhã de manhã, meu amor O quê? Parece que você confundiu a data Ah, eu confundi mesmo Que tonto que eu sou Quer dizer que o papai vai fazer uma viagem de negócios? Legal! Miu-au, 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 miu-au Já que o papai já estava pronto para a viagem Ele não precisou se apressar E pode passar uma ótima noite com seus filhotinhos O dente de leite Um dia, durante o café da manhã Candy sentiu uma coisa estranha Oh, eu acho que meu dente está ficando mole Que legal! O seu dente está começando a cair, Candy O quê? Mamãe, será que eu vou ficar banguela? Não se preocupe Você só vai perder os dentes de leite, querida Quando os dentes de leite caem Outros dentes crescem no lugar Os permanentes, que vão durar para sempre O Kuki e eu passamos pela mesma coisa quando pequenos Eu vou ganhar um dente novinho em folha? Que legal! Miu-au, 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 miu-au A Candy mal podia esperar para mostrar o dente para os seus amigos Viram? Olha só! Legal! Dente mole! Que demais! Eu não gostei nada quando os meus dentes de leite caíram Eu fiquei menos bonitinha Quando os meus dentes caíram Eu esperava que presas enormes fossem crescer no lugar Só que não aconteceu Mas quando perder um dente, pode colocar debaixo do travesseiro Aí a fada do dente leva o dente embora e deixa um presente para você Que legal! Eu quero um presente da fada do dente Parece muito legal Será que tem como fazer meu dente cair mais rápido? Você pode morder uma maçã O seu dente vai ficar preso e vai sair rapidinho Gente, e se eu engolir meu dente sem querer? Junto com essa maçã? Aí a fada do dente não vai poder levar embora Candy, amarre um barbante no seu dente Depois o amarre no para-choque de um carro Quando ele der partida, o seu dente também vai sair Quer saber? Seria melhor ainda amarrar em um avião Mas e se o dente for muito duro e não quiser sair? É só você ir ao dentista se o dente não cair sozinho Eu fiz isso uma vez Era um consultório bem escuro e assustador E o dentista tinha uma máscara bem escura e assustadora E ele mexeu e mexeu E conseguiu tirar o meu dente de leite Lá vai o Smudge com suas histórias de terror de novo Dentistas não usam máscaras escuras e assustadoras Eles na verdade são bem amigáveis Isso é ótimo, mas eu não quero precisar ir Eu vou deixar meu dente de leite cair sozinho Espera O almoço está na mesa Vem almoçar, Candy A Candy não tinha comido nada o dia todo E o dente dela ainda não havia caído Já chega Eu vou ligar para o dentista agora mesmo Ele vai resolver isso rapidinho Alô? Eu queria marcar uma consulta, por favor Mas mãe, eu não quero ir ao dentista Eu estou com medo Não esquenta, Candy A gente vai com você É Vamos lá então, Candy Abra bem a boquinha Olha só o nosso dentinho de leite Já acabou? Já E logo você vai ter um dentinho de gente grande Mas nunca se esqueça Cuide dos dentes escovando, passando fio dental e vindo me ver Obrigada, senhor Agora eu posso dar meu dente para a foda do dente Que demais! Miu-au, 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 miu-au Só um segundo O senhor vai ter que ficar um pouquinho mais, papai Os seus dentes precisam de cuidados O senhor come muito doce Bom, eu preciso comer do meu trabalho na fábrica de doces Todo mundo precisa cuidar dos dentes Não exagere nos doces Escove os dentes três vezes por dia E assim, eles continuarão saudáveis e fortes Morros de Neve Snowboard Em uma manhã nevada, os Kirikets mal podiam esperar Para sair para andar de trenó e brincar no escorregador Ah, bom dia, meus filhotes Onde vão tão cedinho? Nós vamos brincar na neve Mas havia nevado a noite toda E o escorregador estava coberto de neve Hã? Cadê o escorregador? Bom, vamos descer de trenó no morro que o escorregador fez Que demais! Miu-au, 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 miu-au Legal, vamos lá Mas os trenóis afundaram na neve solta É muito mais difícil do que escorregar no escorregador Eu consigo ver ele desse jeito Que tal a gente tirar a neve? Vai ser fácil Vamos lá, pessoal Só que tirar a neve foi mais difícil do que eles achavam O verão vai chegar antes da gente terminar Papai! Papai! Ajuda a gente a tirar a neve de cima do escorregador? Claro que eu ajudo, meu amor Assim que eu acabar de assistir esse programa sobre snowboard O número 3 está descendo com uma rapidez impressionante Que descenda! Quero andar snowboard no escorregador É, um snowboard precisa de um morro muito maior O escorregador não é grande nem seguro bastante Nesse momento a gente não tem nenhum escorregador Mamãe! Mamãe! Pode nos ajudar a tirar a neve de cima do escorregador? Desculpem, meus amores Estou indo à academia Se a neve encobriu o escorregador Por que não brincam de outra coisa? Mas os Kiritcats não queriam brincar de outra coisa Eu ouvi falar que se colocar sal em cima da neve A neve derrete Mas e se o sol derreter o escorregador junto? E se a gente pegar uma escavadora? Dá pra tirar o escorregador rapidinho Eu acho que uma escavadora tiraria muito mais do que só a neve Ei, o escorregador! Então vamos fazer uma bola de neve que seja bem enorme Aí a gente rola no escorregador pra levar a neve Que ótima ideia! Essa bola de neve ficou enorme Agora só precisamos rolar Empurra! Empurra! Quem é? Que estranho, não era ninguém Agora o escorregador estava mais soterrado ainda Nenhuma escavadora poderia tirar a neve do escorregador agora Eu tive uma ótima ideia Podem me dar uma ajudinha aqui? Ei, aquele é o snowboard do papai Eles descobriram que o snowboard do papai era perfeito pra andar em cima de neve solta Minha nossa! Minha nossa! A minha aula na academia foi cancelada Mas brincar com vocês parece mais divertido Com licença Legal! Niu-au, mi-au, 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 mi-au Esse morro enorme é perfeito para snowboard Deixa o gatão do papai mostrar como é que se faz Morros de neve podem ser montanhas de diversão Mas são ainda melhores quando a família toda brinca junto Papai Noel e a Fada do Gelo Numa manhã de inverno, os Kirikets viam a neve derretendo pela janela A neve tá quase derretendo e o fim de ano tá chegando O Papai Noel ainda vem mesmo sem ter neve Tenho certeza que a Fada da Neve vai fazer mais O Papai Noel e a Fada da Neve vão ter muito o que fazer nesse final de ano Vamos convidá-los pra nossa casa Assim eles podem descansar bastante e fazer mais neve e presentes Que legal! Vamos convidar o Papai Noel e a Fada da Neve pra vir Ah, que gentileza, meus amorzinhos O Papai e eu vamos ficar felizes em convidá-los Isso, é! Inclusive eu vou ligar pra eles agora Miau! Miau! Bruta do Papai Noel Desculpe, estamos todos ocupados fazendo presentes e neve agora Por favor, ligue mais tarde Feliz fim de ano pra você e sua família Ah, caiu na caixa postal Mas parece que eles estão muito ocupados Vamos lá, digam logo A Fada da Neve e o Papai Noel vem? Bom, ah, ah... Sim, eles estão vindo, os dois, hoje à noite Legal! Miau, 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 miau Se eles não podem vir, nós vamos ter que nos tornar a Fada da Neve e o Papai Noel Essa é uma ótima ideia, querida Vamos precisar de fantasias Mas a loja estava quase sem fantasias Eu acho que essa fantasia é um pouco pequena demais E essa aqui tá parecendo grande demais pra mim Isso vai ser um problema Os Kiri-Kats estavam muito animados pra conhecer o Papai Noel e a Fada da Neve Legal! Ho, ho! Ho, ho, ho! Miau, meus gatinhos lindos! A Fada da Neve é tão grande pessoalmente, não é? Bom, eu tenho que admitir que adoro docinhos de Natal Ah, igual o nosso Papai Você também ri igualzinho o nosso Papai Bom, é que lá no Polo Norte, de onde nós viemos, todo mundo ri exatamente assim Por que nós não tomamos uma xícara de chá? Tomem cuidado, tá quente Por que a voz do Papai Noel pareceu a da nossa mamãe? É porque o Papai Noel adora bebidas geladas e não quentes Bebidas quentes deixam a voz dele fininha E que tal nós fazermos a dança da neve? O que vocês acham, pessoal? Dança da neve! Legal! Aí vai voltar a nevar Parece que eles não conseguiram reconhecer a gente, querida Você ficou lindo com essa trança, devia deixar o cabelo crescer Ei, Papai Noel, dá pra ver que você tá dançando com bastante energia Pois é, parece que você já descansou bastante Isso significa que vocês vão fazer nevar bastante lá fora de novo? Oh, nevar! Sai de cima de mim, barba! Ei! Aquele ali é o nosso Papai! É, e aquela ali é a nossa mamãe Eu já sabia que eram vocês o tempo todo Por que vocês dois se vestiram de Papai Noel e Fada da Neve? Ah, é que o Papai Noel e a Fada da Neve de verdade não puderam vir aqui hoje à noite Eu acho que vocês são o Papai Noel e a Fada da Neve mais legais de todos os tempos Olha lá, pessoal, já começou a nevar É por isso que o Papai Noel e a Fada da Neve estavam tão ocupados hoje Fazendo neve pra todo mundo Que demais! Miu-au, 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 miu-au! Crianças A mamãe, Papai Noel e o seu Papai Fada da Neve Trouxeram alguns presentinhos pra vocês abrirem A Mamãe Noel e o Papai Fada trouxeram alguns presentes para os gatinhos Que eles abriram enquanto a neve caía lá fora Deixando a cidadezinha no maravilhoso clima de inverno O programa de culinária Era de manhã e Cookie Candy e Pudding estavam abrindo o apetite Fazendo ginástica com um dos programas da mamãe O café da manhã tá na mesa, pequenos Mingau de novo A gente come mingau todo dia Logo isso aqui vai sair pelas minhas orelhas Mingau é muito bom pra saúde Comam isso enquanto eu vou à loja comprar umas coisinhas bem gostosas pra vocês Olá! Você gostaria de comer coisas gostosas o tempo todo? Refeições deliciosas para você e sua família Veja o meu programa de culinária Uou! Pessoal, temos que fazer o nosso programa de culinária É! Podemos fazer os cafés da manhã mais deliciosos do mundo E dar pra mamãe e pro papai também Que demais! Miu-au, 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 miu-au Então, os Kirit Kats tiraram todas as suas comidas favoritas da geladeira O que vamos fazer pro café da manhã? Vamos fazer umas tortinhas Ah, com geleia Mas pra fazer torta, tem que fazer a massa e depois enrolar E a gente não faz ideia Ah! Como se faz? Bom, então nós vamos fazer um patê de linguiça Mas nós somos muito pequenos pra saber usar o forno Tô começando a achar que é melhor comer mingau Se não sabemos cozinhar, é melhor não fazer um programa de culinária Assim, vamos ser sinceros Olha, eu tive uma ótima ideia Vamos fazer uma salada Pra fazer uma salada, é só colocar um monte de coisa numa tigela E os Kirit Kats fizeram uma salada de queijo, peixe, creme de leite, geleia e frutas Ah! O que os meus lindinhos estão fazendo? Mamãe! Nós temos o nosso programa de culinária Fizemos a salada mais deliciosa da história de todo o mundo Você chegou bem na hora em que todo mundo aqui experimenta Interessante Preocupante, mas interessante O papai acordou na hora certa Olá! Bom dia, família linda! O que tem pro café da manhã? Um programa de culinária especial dos nossos filhotes Bem-vindos, telespectadores Essa aqui é a nossa salada Colocamos picos, linguiça, ketchup e geleia E um monte do meu queijo preferido É uma mistura no mínimo incomum Misturar é ótimo, mas temos que escolher coisas que combinem muito bem com as outras Não funciona colocar tudo o que vocês gostam misturado ao mesmo tempo Eu tive uma ideia Que tal a gente comer um mingauzinho bem saudável? É! Eu também quero comer mingau Pois é, fazer o nosso próprio programa de culinária dá bastante fome Aham Um mingauzinho no capricho Eu só vou limpar isso aqui rapidinho Bem-vindos, telespectadores Provem o mingau especial dos cinco gatos E nós também temos aqui geleia, mel, uvas, nozes e frutas cristalizadas Que vocês podem adicionar e deixar mais gostoso Legal! Milau, 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 milau E foi assim que o mingau se tornou um delicioso café da manhã E os Kitty Cats puderam deixar o mingau do jeito que mais gostam Oi, cineastas Um dia, Cookie, Candy e Pudding estavam empolgados com um novo projeto Que barulho é esse? Parece uma baleia É o papai! Oh, olá, crianças A gente quer fazer um filme, mas não sabe como Bom, vocês vão precisar de um diretor, um roteirista e um cameraman Mas o que são essas palavras? Bom, o roteirista é o que inventa a história O diretor diz o que os atores têm que fazer E o cameraman grava tudo com a sua câmera Ei, eu gosto de criar histórias E eu gosto de dizer o que as pessoas têm que fazer Acho que ser o cameraman é o que sobrou pra mim Ah, o problema é que eu não tenho nenhuma câmera Não precisa, hoje em dia dá pra fazer filmes com o celular Mamãe! Nós vamos fazer um filme Pode emprestar o celular pra gente poder usar como câmera? Mas é claro, cuidado pra não perder Legal! O elenco do filme chegou O Boris, o Chase e a Cupcake Miau! Por que essas roupas? É pro nosso filme ser sobre piratas Mas eu sou a linda e maravilhosa princesa pirata Eu sou um pirata alienígena do planeta Arr! Piu, piu, piu! Eu, é claro, sou um palhaço pirata tradicional Me chamem no meu trailer Dá pra fazer funcionar Mas antes, precisamos de um navio Uma vassoura e um lençol Transformaram o sofá em uma grande embarcação Ei, já ligou a câmera? Aham Tá legal Então, ação! Ação quer dizer faça alguma coisa Ou o filme vai ficar chato Ei, e se a gente balançasse o navio Como se tivesse uma tempestade? Ah, e eu posso pular também Afinal, eu sou um palhaço E eu posso cair sem me machucar Corta! O que foi isso? Opa! Acho que o navio afundou Meu, piu! Como é que eu vou trabalhar assim? Espera pra ouvir o que vem depois Um ataque de baleia Mas quem vai interpretar a baleia? E quem mais? Ele já passou o dia todo praticando sons de baleia O papai era um talento nato Eu sou uma baleia Eu acho que tá na hora da minha canção agora Ei, não era pra vovó estar no filme Ah, entendi É uma ligação Oi, vovó Não, não é a mamãe Sou eu, o Pudding Eu tô fazendo um filme Pudding, querido Tudo... Ah, o bosque é onde eu vou Lugar melhor não há Muito feliz estou Ei, Pudding Conseguiu gravar tudo? Eu não sei Porque eu perdi o celular da mãe Essa não Mamãe vai ficar bem chateada Nós temos que achar O nosso filme tá nele Ah, é aqui que ficou minha sapatilha Achei o garfo de churrasco Achei Não, é uma minhoca Não achamos O que eu vou falar pra mamãe? Eu acho que eu tenho uma ideia pra essa cena Mas vou precisar do celular da baleia A ideia da Candy foi muito boa E a câmera do filme foi achada Naquela noite eles fizeram a grande estreia do filme O que faremos se não gostarem do filme? Oi, mãe Com vocês, Travessuras Felinas Muito feliz estou Atenção, por favor, pessoal Esse filme receberá o invejado prêmio de melhor filme do ano Que demais? Mi-wau, 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 mi-wau Por favor, cineastas Venham até o palco receber esse delicioso prêmio E foi assim que Cookie Candy Pudding Fizeram uma obra de arte do cinema E ganharam um belo miausca O piquenique Estava um dia lindo Então a mamãe e o papai decidiram levar Cookie Candy Pudding para um piquenique Os kitty cats pegaram todas as coisas importantes de que iriam precisar Eu vou fazer tantos castelinhos de areia E eu vou tentar ler muito ao ar livre E eu vou correr muito Olha só, quantas guloseimas para a gente comer Um piquenique não é um piquenique sem uma cesta de guloseimas Verifiquem se nós não esquecemos de nada Cookie Você Candy E pudim Tá na hora do piquenique Legal Mi-wau, 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 mi-wau Mal podemos esperar Piqueniques são demais Que lugar lindo! O que estamos esperando? É o piquenique! Ah, não! Onde foi parar a nossa cesta? Não sei Pode ser que a gente tenha esquecido em casa Ou talvez a gente tenha perdido Ah, não! Nossa cesta de guloseimas! Ei, que tal a gente pegar um jato de foguetes direto pra casa Pegar a nossa cestinha e voltar pra cá de volta? Boa ideia! Mas Cookie, foguetes não conseguem pousar com tanta árvore em volta Ah! Então por que a gente não pede uma pizza, mamãe? Ah, Candy O entregador não vai poder entregar a pizza num endereço Algum lugar da floresta perto daquele laguinho Mas eu sei que o seu inteligentíssimo papai vai poder achar uma solução Ah... Ei, uma vara de pescar! Eu posso pescar um delicioso peixinho! E a gente vai poder fazer o piquenique! Enquanto a mamãe e a Candy procuraram galhos e gravetos para fazer a fogueira O papai, o Cookie e o Pudding começaram a pescar Cadê os peixes, papai? Cadê? Cadê? Para pescar, você tem que ter paciência Papai, o Cookie e o Pudding tiveram muita paciência, mas não encontraram nada lá Nós temos bastante lenha para a fogueira A gente só conseguiu pegar um sapinho E até ele pulou de volta para o lago E se a gente caçar alguma coisa na floresta para comer? A mamãe teve uma ótima ideia Papai, faça uma fogueira enquanto a gente procura cogumelos Legal! Venha comigo! Bom, a gente tem que comer alguma coisa O Pudding usou seu guia de fungos para ver quais cogumelos eles poderiam comer E quais deles eram venenosos Olha só quantos cogumelos! Vamos começar o fogo logo, papai! Eu acho que os fósforos estavam na cesta com a comida Mas nós não podemos comer cogumelos crus A gente pode esfregar gravetos que nem faziam nos tempos antigos É ciência! Muito bem pensado, Pudding Vamos ajudar o papai, a gente também sabe assoprar Fizemos fogo! O nosso piquirique está oficialmente de volta aos trilhos Parece que os cogumelos já estão quase prontos E para a sobremesa, mirtilo, cranberry e amora Aconteceu que secretamente a mamãe havia acolhido várias frutinhas na floresta Que demais! Miu-au, 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 miu-au Mesmo com todos os problemas, acabou sendo um ótimo piquenique E toda a família ficou muito feliz O ano novo Era noite de ano novo e toda a família estava ficando pronta para celebrar Crianças, hoje não precisam dormir às nove Podem ficar acordados até meia-noite para receber o ano novo Pela primeira vez, vocês podem celebrar o ano novo como gente grande Legal! Miu-au, 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 miu-au Vamos ficar acordados até tarde Esse ano novo vai ser demais O ano novo chega quando o ponteirinho e o ponteirão se encontram Então a gente só precisa esperar por ele E cinco minutos depois Quanto tempo ainda falta? Eu tomei entediado Vamos fazer alguma coisa, que tal ajudar a mamãe? Mamãe... Mãe... Mamãe, a gente quer te ajudar Obrigada, meus queridos, mas eu não preciso de ajuda Tá bom, vamos ajudar o papai Papai, precisa de ajuda? Obrigado, meus filhotinhos, mas eu tenho que montar esses fogos de artifício lá fora Bom, não é um lugar seguro para crianças, desculpa Pessoal, por que a gente não vai assistir TV? Aí o tempo vai voar completamente É o nosso programa de piradas favorito Legal! E então, chegaram às 21 horas Ai, não podemos dormir Deve ser culpa da TV O quê? Não, é porque a gente sempre vai dormir essa hora Mas se eu dormir, vou perder a diversão Ei, gente, deveríamos colocar balde de água na cabeça Desse jeito, a gente não vai cair no sono Tá bom, mas e se a gente derrubar? Não é bom a gente ficar molhado na virada do ano Porque como você passa a virada, é como você vai passar o resto do ano Querem saber? Deveríamos ir lá fora Tá muito frio para a gente cair no sono Como vamos passar a virada do ano dentro de um cubo de gelo? Eu tive uma ótima ideia Por que não passamos o tempo embalando os presentes de ano novo Que compramos para os nossos amigos? Assim nós vamos ficar acordados Embalar presentes de ano novo pode ser uma coisa muito divertida Mas também pode ser muito cansativa Ei, Candy Cookie Pudding, já é quase meia-noite Olha só, é uma pilha de lindos presentes de ano novo Vamos deixá-los dormir, querido Bom é uma pena Mas tudo bem Podemos tentar passar a virada com eles no ano que vem A Candy havia ajustado o despertador para que eles não perdessem o ano novo Bom dia, pessoal Ah não, dormimos e perdemos o ano novo Faltam 30 minutos para meia-noite, ainda dá tempo Eu dormi muito bem, estou pronto para a festa E cinco, e quatro, e seis, e dois, e um E feliz ano novo Feliz ano novo Miu-au, 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 miu-au Os amigos dos Kirikets também conseguiram ficar acordados Feliz ano novo Os gatinhos trocaram seus presentes de ano novo Gente, papai vai soltar os fogos lá fora A primeira virada de ano novo dos gatinhos Teve diversão e fogos de artifício E foi um tremendo sucesso E nenhum deles se sentiu sonolento Gatinhos Mergulhadores Um dia, o papai levou os Kirikets para visitarem o vovô Que trabalhava e morava em um farol Olá, meus netinhos Oi, vovô Miau, meu filhote Você pode ficar lá na fábrica Nós aqui vamos nos divertir Que demais Miu-au, 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 miu-au O oceano está bem calmo hoje O que é ótimo Porque todos nós vamos poder nadar debaixo d'água Do que o vovô está falando? Ir debaixo d'água? Como funciona? Eu não estou vendo nenhum submarino Ei, vocês estão prontos? Está na hora do mergulho Espera aí, hora do quê? Do mergulho Nós vamos mergulhar debaixo d'água Mas como a gente vai respirar, vovô? Vocês vão ter contêineres especiais que tem ar dentro Como a gente vai enxergar debaixo d'água, vovô? Com máscaras especiais de mergulho Não vai ser difícil de se mexer? Não Vocês vão usar pés de pato E também vão usar esta fina roupa de borracha Nós precisamos de muitas coisas para mergulhar Para que mergulhar debaixo d'água? É muito molhado lá embaixo Nós estamos procurando uma concha do mar bem especial Que fica perto daquela pedra ali O último a entrar é o mané Vamos lá! Gatinhos, estou esperando Entrem logo! Debaixo d'água, os gatinhos se sentiram leves feito uma pluma O monstro do mar mordeu a minha cauda Pudding, isso é só um cirizinho Não é nada demais Voltem para a água Não, acho que eu já enjoei de mergulhar, vovô Quer saber, Pudding? Tem razão, eu estou contigo Debaixo d'água não tem como se bronzear Bom, tudo bem Então eu vou achar aquela concha lindona sozinho Mais tarde, os gatinhos usaram os binóculos do vovô Para dar uma olhada em volta Nossa, olha só as montanhas E aqueles passarinhos Ai, deixa eu ver Eu também Sai fora Eu quero ser Eu ainda não terminei Ah não, o vovô vai ficar furioso Eu tive uma ótima ideia A gente pode mergulhar para procurar Essa é uma ótima ideia Entrem na água O vovô ficou de olho nos kitty cats Muito contente deles terem descoberto Que mergulhar pode ser muito divertido E aí, vocês gostaram de mergulhar? É demais Olha o que a gente achou Eu achei uma moedinha de ouro, olha Eu achei essa linda concha Oh, esse é exatamente o tipo de concha que eu queria encontrar Acho que vocês deveriam me dar aulas de mergulho Ei, vovô Por que você queria tanto essa concha? O que ela faz? Essa concha tem o barulho do oceano inteiro dentro dela É muito bonito Tomem, coloquem na orelha Mergulhos não são fáceis de fazer Mas os kitty cats aprenderam que se você não desistir Pode achar coisas muito maravilhosas Tomem, coloquem na orelha Tomem, coloquem na orelha Tomem, coloquem na orelha